Olá pessoal, este que fala é o 022 e estamos aqui para Slither.io Vamos aqui jogar Slither.io O meu tal vai te cair. Isto parou? Não. Só que eu vou buscar a minha cadeirinha. Não morres, não morres. Isto. Não morres. Ai ai. Fogo. Play online. Mara. Vamos lá. Isto parou. Ui. Sério que eu me fui matar. Isto vai ser Slither.io e também Soccer Stars. Só que não. Vai ser só Slither.io. E também eu não sei se vou hoje fazer um vídeo de Soccer Stars. Provavelmente vou. Mas logo se vê. Este vídeo vai ser curto. Vai ser só 5 minutos. Já vai em 2. 1. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 3. Nós somos a maior cobra. Cabura. Eu não sei se são cobras ou são minhocas. Isto também é uma grande confusão. Não puguês. Eu só vou morrer mais uma vez. Quando morrer morrer. Mas traz isto. Que eu não sei o que é. É apanhei. Olha o que é e matou. Está até. Sai. 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 E matamos outro. Ai. Vamos lá, nós estamos a encargar e eu não acredito que morri assim. Não quer saber, vou jogar mais uma vez. Este vídeo vai ser curto, pois pronto, eu não gosto muito deste jogo, mas decidi aqui experimentar. Agora lá, ui, uma gigante, bora de dar-me uma tábua. Coitadinha, encorreu a hiena. Bem pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueça de comentar, like favorito, subscrevam e... Fui!